Música A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem, meu bem Tendo o coração vazio, viva assim a da piscis Sabiá, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que tanto já voou, sabia Tu que andas passarinho, sabia Alivia a minha dor, tem pena a Deus Sabiá, desculpa a dor, sabia Tu que andas passarinho, sabia Alivia a minha dor, sabia A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem, meu bem Revista 88 O espaço da Rádio Câmara na TV